O puerto ali tá ameaçando a cara dura, olha ele passando ali ó Mandar amizade pra ele E aí puerto, tá paradão ó, deve tá observando ao redor Só tá a cabecinha dele ali ó, ele tá passando aqui Deixa eu olhar em volta aqui, peraí, tá não tem nada Bora, bora Mandar mais uma amizade Mandar amizade também, olha só Opa, acro, escutei acro, por aqui Ali tem, ali ó Ih rapá, será que ele vai atacar o perta? Ih ó o perta e o pisão Nossa Caraca o perta mandou um pisão ali ó Tá ameaçando, ah vamos ter que pegar Peraí que esse acro eu acho que ele não é for adulto Ah ele não é for adulto Ó tá passando ó Tá passando em bola, o perta que é em... Nossa, ele mordeu, o acro mordeu Aqui tem coragem E agora o que a gente faz? Tem que cuidar rabado aqui do perta Ó vou dar a volta aqui Vamos ver se a gente pega o acro Bora, 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 bora Ó o pisão, ó o pisão Ó o pisão, toma Nossa, não sei como é que sobreveu ali o acro Vai atrás dele, vai atrás dele Ai o puerta tá atrás da gente Ele acha que a gente... Ih rapá, ele caiu aqui Caraca, o que que houve? O que que houve? Acho que foi o puerta que deu uma rabada e acertou Vamos comer, vamos comer Bora comer Ih rapá, olha o puerta, olha o puerta Nossa, deu loucura Calma aí puerta, é amigo, amigo 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 O puerta é carnívoro Tá, aparentemente ele tá de boa Vamos, opa Deixa eu me afastar aqui um pouco É, não vai rolar Abduziram o puerta, véi Cara, foi levado por alienígenas Sempre, né Sempre, sempre alienígenas Bom, pelo menos agora a gente tem a carcacita aqui Do nosso querido acro Pessoal não consigo comer Ih rapá, tá difícil comer aqui Pera aí Aqui ó, acho que dá Quero comer Olha O cara tá comendo a grama, véi Tá comendo a grama O que que é isso? Virou vegetariano? Tá comendo a grama aí, ó Então tá, né Vou deitar aqui do lado Recuperar um pouquinho Aí depois a gente tenta comer Já tô bem aqui Vou descer pra tomar água agora Até porque a gente tá precisando Vamos lá O que que foi, fêmea? Tá aqui, ó Aqui tá a água Eu sei que é meio difícil de enxergar Tem pouca água por aqui Esse cara mais engraçado Opa Não, acho que eu tive impressão Não, é impressão, eu acho Ah não, ali ó Sabia te escutar de alguma coisa bem baixinho Ó, tem um bicho ali Eu acho que é um Uta É um Utinha É tão pequeno que eu não sei se é Uta ou Áustra Mas eu acho que é Uta, é Uta Não, é Uta, é Uta É Uta É Uta Áustra não é branco Olha só Tá em posição de bote ainda Vai querer lutar, será? Tem tanta violência, rapaz Não, a gente tem carcaça Claro que a gente não vai atacar ele Eu vou só ameaçar Vamos só afastar ele Aí, ó Pronto É o Uta pequeno É o Uta pequeno Ó, foi embora Foi embora Tudo bem que ele mandou ameaça antes, né Mas, tudo bem Vou deixar passar essa O nosso Golden Vegetarian aqui A nossa fêmea vegetariana Tá se alimentando Eu ainda não me alimentei Porque eu não tô conseguindo Infelizmente O meu Alossauro não tá querendo comer aquela carcaça Muito triste Muito triste, olha só Não come, galera Não come Não se alimenta Seis horas e meia depois Ah, ele tá limpa Peraí, peraí Vamos ver se a gente pega ele aqui, ó Ó Ele tá aqui, ó É pequenininho Vai dar bem pra ver Bem certinho, na real Pra me alimentar Eita aqui Peraí Calma, vamos na manha Lá tá ele, ó Foi Foi, 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 foi Toma Errou Ai, corre, peguei Peguei Errou Consegui? Não, não peguei, não Volta aqui Aí Nossa A fêmea passou e deu um shuriuken nele Uma mordida, deitou Perfeito Agora eu consigo comer, ó Muito bom Aí Deixar 100% alimentado Mais um pouquinho aqui E pronto Aí Agora sim Agora sim Agora sim 100% De água também A gente tá ok Embora ali aparecesse pra gente comer Eu não tava conseguindo comer Aquela do acro Acredito que deva ter bugado Sei lá Alguma coisa assim É, ó Nem tá aparecendo mais Pra comer É, mas deve ser Porque eu tô cheio já Mas eu não consegui me alimentar Não consegui Enfim A fêmea tá conseguindo Porque a carcaça Aparentemente tá aqui, ó Por isso Tá, mas enfim Vou deitar aqui do lado Ficar observando ao redor Aí depois a gente sai daqui Depois que se alimentar completamente De tudo Ó Tem um avoceratops pra lá Perigoso É verdade Alguns momentos depois Estamos descendo o rio agora Vamos ver se a gente consegue chegar Num grande lago Que tem mais à frente É só descendo por aqui Ah, não Eu devo estar com uns probleminhas Sério Porque eu tô escutando Alguns sons aleatórios Do nada Mas bom Vamos seguir aqui Reto Acredito que provavelmente A gente possa encontrar Alguma coisa Caraca Eu quase não enxerguei Aquele bicho ali, velho Tem um Beryonix Ali camuflado É um camaleão Olha ali, ó Tá, não tem problema A gente só passa por aqui Ele tá sentadinho Então tá de boa Vamos passar pelo lado aqui Eu nem tinha visto Aquele Beryonix Pronto Passar mandou amizade A fêmea já mandou amizade Então eu vou mandar também O Beryonix só tá olhando, ó E aí, Beryonix Relaxa Estamos de boa Vou ficar deitada Nem se levantou É fêmea ainda Nem se levantou Tá tranquila Isso, ó Mandou também Beleza Ih, rapaz Ih, ó, 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 ó Volta, volta 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 que temos um problema Maior ainda ali Um Spinos E agora o que a gente faz? Tem um Beryonix Aqui atrás Sentado de boa Tem um Spino ali Ó, a fêmea correu Bora Eu posso deixar a fêmea sozinho Caraca, Spino ameaçando Na cara dura Calma aí, Spino A ação de boa Só de passagem Só passagem Só passagemzinha Beleza Tá seguindo? Ih, se levantou pra tomar água Rapaz, na sua hora Deu embora Vamos vazar Valeu, falou Partiu Pelo menos agora A gente já conseguiu Se afastar bastante deles Aí, ó Eram dois Era um Beryon e um Spino Praticamente no mesmo território Curioso, né, galera? Curioso Será que o Spino Tava tomando conta Da Beryonix? Podia ser, né? Não Bora Agora é só seguir pra cá E tentar chegar nesse lago Eu acho que é pra cá Não tenho certeza absoluta agora Mas eu acho que é assim Ih, rapaz Meteu um grito cabuloso Bora, 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 bora Vamos sair daqui rápido Eles estavam de bom humor por isso Ó, aqui tem uma passagem Tá, a gente pode seguir ou subir Ah, mas eu acho que é melhor descer Vamos lá Vamos por aqui mesmo É pra baixo, gente Tem que ir no lago Uma eternidade depois Já estamos chegando aqui no lago Tá bem na frente, olha só Ó o tamanho da criança Ó o tamanho Vamos por baixo que é melhor Aí, ó, pronto É bem aqui na frente Perfeito Tomara que tenha alguma coisa Será que a gente vai encontrar Um grupo de herbívoros? Eu já estou aqui com 100% E a fêmea também Acredito que sim, né? Porque a gente ficou comendo Alguns piscitacos e orodromeus No meio do caminho E também aproveitamos Que a gente tava seguindo aqui o rio E tomamos água Olha só Chegamos no lago Finalmente Ó o tamanho É grande, é grande É bonito até Olha só Nosso novo lar então Muito para explorar ainda A gente pode até fazer um ninho Aqui, por aqui De repente Vou conversar com a fêmea um pouco Né, fêmea? Vou dar amizade aqui, ó Vai começar umas carícias Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se divertido Por favor Deixe seu like Comentário Se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Grande abraço a todos vocês Tudo de bom Nós vamos ficando por aqui Infelizmente A gente chegou aqui E não tinha nada Ó a fêmea tá tomando banho Vou tomar também Vou atravessar Vamos pra ali, ó Infelizmente a gente Chegou aqui E não tinha nada Pelo menos a gente Não tá vendo nada Pode ser que tenha Alguma coisa escondida A gente chegou no barulho também Deve ter assustado tudo Bom, então é isso Não esqueça ainda Principalmente ativar o sininho E também Seguir os links Que estão na descrição E também no tópico fixo Muito obrigado então a todos Até mais E tchau Valeu aí da família Golden A la Sars Pedem aí também os Goldens Que vocês querem Que a gente Traga aqui para vocês Fui E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.